Fala galera, beleza? Neox na área E aí pessoal, aqui é o Igor E sejam bem-vindos ao Que Neox Fala pra galera Hoje galera, tamo aqui pra fazer pra vocês Mais um vídeo de Esconde, esconde Sim galera, vamos jogar esconde, esconde Ver se eu finalmente Consigo ganhar uma vez na vida Esse minigame que eu nunca ganho Você sabe que eu nunca ganho esconde, esconde Eu nunca ganho E a gente tá trazendo mais uma vez Porque vocês apoiam muito o esconde, esconde no canal E é por isso que a gente tá trazendo Então continuem Chapulhetando Chapulheto Isso, Chapulheto Pra dar aquele apoio E galera, a gente tava pensando Em trazer esconde, esconde Às vezes em mapas personalizados Só que tem um pessoal Que meio que Fica estressado Se irrita Por causa que é do Tazercraft e tal A gente reconhece que a série é deles Galera, que o minigame que inventou Foi eles Cases totais a eles A gente vai dar Sem dúvida alguma Mas se vocês quiserem Mas se vocês quiserem aí, né Igor Com o mapa personalizado É só comentar, né? Sim, sim Mas quando a gente quiser trazer mapa É tema nosso, entendeu? Porque tem coisas que Não dá pra trazer no servidor Por exemplo, como foi o quarto do Neox Quarto Que tem mapas muito legais Que mandam no e-mail Exatamente Que tem mapas muito legais Que mandam no e-mail pra gente Pra gente gravar esconde-esconde e tal A gente foi correr isso aí Por causa dessa galera do Tazercraft E tudo mais Mas a gente tem noção De que é totalmente deles Que é de total Eles a gente só tá Aqui gravando igual, né Igor? Mas se vocês quiserem Se quiserem ser mapas personalizados Só pedirei nos comentários Mas sem mais relações, galera Chapuleto, like Píndulo de azul E vamos Bora pro vídeo Beleza, então galera Tamo aqui no mapa O pegador vai ser escolhido E Igor, eu tô tenso Tô sentindo que vai ser Tô atrás de você, Neto Tô atrás de você Então já me segue aqui Eu tô sentindo que vai ser dessa vez Eu nunca fui o pegador E agora sou eu Olha lá, Neox Gamer Fica tranquilo Olha, Neox Gamer Não, não Por favor, por favor, não Ah, sou eu, mano Caraca Sou eu Meu Deus Ah, galera Não, 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 não Eu vou ganhar o esconde-esconde Eu vou ganhar o esconde-esconde Essa vez Eu vou pegar todo mundo Vou até falar Não vai sobrar um Já falo logo Vou pegar todo mundo aqui, galera Primeira vez eu vou ganhar o esconde-esconde Eu não sei, né Espero que sim Porque como escondedor Eu nunca ganho, Igor Então tem que ser como pegador, né Se é aquele ótimo pegador Se é que me entende Então já que você começou Como pegador Se a partida acabar com todo mundo Bom, eu podia pegar você de primeira Pra gente tentar limpar o servidor Fazer diferente O que você acha? Se você já vence pra cima de mim E se pegasse junto todo mundo Então eu curti, curti a ideia Então eu fujo de você Vamos fazer uma niggotinha aqui Niggotinha pegadora É, niggotinha pegadora Exatamente Então, Igor Já desce, me encontra Eu te pego Calma, eu tô aqui no lugar que espera Eu vou levar todos os inscritos pra você Boa, boa Nossa, galera Vai ser muito da hora, então Vai ser um pouco diferente A vez a gente querer se esconder A gente vai querer pegar todo mundo Essa é a ideia Bom, vem aqui Já tô Eita Aqui Já vai, Igor Calma, calma Já vem, Igor Já vem, Igor Eu quero chegar em você Mas não consigo Vamos ficar me batendo Bate nos inscritos Eu tô sendo bulinado Os inscritos estão me bulinando, galera Os inscritos estão me bulinando Não vale isso, não Já peguei Já vou pegar um aqui Calma, deixa eu pegar um aqui Já peguei Já foi Já vai esse aqui também Que isso? Já foi também Vai levador Eu trouxe todo mundo pra cara Vem cá, Igor Deixa eu pegar você Boa, peguei você Não peguei? Boa, boa, boa Tranquilo Agora vou pegar mais um inscritos aqui Vem cá, Igor Já se foi mais um Nossa, galera Falei que eu ia limpar todo mundo Gostou, gostou, né? Agora mais esse verdinho aqui Tá achando que a gente Essa tática foi boa Não, foi muito boa E já era, amigo Ué, ele voltou What? Ele não Ué, como assim Esse cara não foi pego? Ele tomou mais dois tapas E não foi pego? Olha, ele não é pego nunca Olha esse cara aqui Igor, tem alguma coisa errada Esse cara aqui não é pego Esse Jimmeland Ele tomou vários tapas E não é pego, olha só Galera, será que Não sei Será que tem algum kit? Alguma coisa Eu não faço ideia Não faço ideia Ó, quebrou até o capacete dele Ele não é pego Olha, ele tá lutando Ah, foi pego Caraca Esse cara demorou a ser pego Meu Deus E agora é o seguinte A gente consegue se bater Entre a gente? Não Vamos pegar esse cara ali Vai ser chato Porque a gente já deve fazer Como é que sabe ele? Sabe subir aqui? Não Acho que eu já tenho Eu já imagino Como é que vai ser um pouco Mas a gente já começou muito bem Pegando a galera aqui A gente tem muita gente já Já são sete procuradores E como é que sabe ele? Acho que eu vou pegar um aqui Não Não sei subir aqui não Olha, esse cara ali é mó rato Não sei como é que sabe ele Um dia eu descubro E tem muita gente que viu no chão Agora que eu vi Eu vou buscar, sabe quem? E eu vou pegar aquele Que tá subindo a arvorezona A hora da aventura É, ó Eu vi que tem um cara lá em cima Escondido num Calma aí No que? No que? Qual o nome? Preciso saber Lá numa planta Ele é pelo lado de fora da árvore Ah, beleza Eu vou subir aqui pra pegar ele Tá, a gente ainda tem muito tempo Sete minutos pra pegar Mais treze pessoas É tempo de sobra eu acho Né? A gente que não ganha Acho que a gente vai conseguir ganhar Cara, vai ser muito da hora A gente que tem que ganhar Tô vendo Ah, tô vendo esse cara da planta Porque eu uso O meu jogo é no bonito E a planta é transparente Ah, entendi Boa então Boa Amigo Já leva ele Eu só não sei como é que eu desço na planta ali Do lado de fora Ah, tem que subir mais eu acho Tem que subir até o topinho dela E você vai ficar lá no topo E ele tá sem shift, mano Ele é loucão, véi Ele é mó alterado, cara Calma aí Ele tem algum dos lados aqui Que eu tenho que achar Só não sei qual dos lados ele tá Tem quantos escondidos ainda? Tem exatamente três escondidos Calma aí Ele tá em algum lado da árvore Ele tá em algum lado da árvore Ah, tô vendo Mas ainda falta muita gente Já vi, já vi, já vi Cauêzinho Tá achando que é a gente, Cauêzinho? Já vai, amigão Já peguei ele aqui? Tchau, Cauêzinho Peguei Ah, garoto O cara da folha que você falou E agora Tem mais três em cima de uma árvore lá Igor, a gente tem que ir junto neles O que você acha? Calma aí, boa ideia Pera aí Então vamos subir na árvore do meio Pode ser? Calma aí, calma aí Cai um cara aqui Cai um cara aqui Cai um cara loucão aqui Loucão, peguei mais um Nossa, eu peguei muita gente Igor, muita gente Sério, já peguei Sei lá, de 12 De 11 Já peguei uns 5 Pelo menos Tô indo muito bem Eu não peguei ninguém Ninguém Confia, sobe na árvore do meio comigo Vamos até o topo Pra gente poder se jogar lá de cima E cair em cima da árvore dos caras E poder pegar eles Seria legal isso Boa, boa Então eu tô indo aí Sim, eu vou te esperar aqui em cima, tá bom? Tá, tô quase aqui no topo Tá, vou chegar Ah, Igor, acho que eu vou sem você Tá demorando um pouco Posso ser sem você então? Tá, tá, tá Eu vou tentar dar meu jeito Caraca, mano Eu tô atrás de um cara aqui Pera aí Cacilda, como é que chega lá? Eu vou tentar chegar lá, galera Mas eu não faço ideia de como chegar lá Eu não conheço o mapa Eu não costumo jogar muito Esconde, esconde Mas Ai, não consegui, droga Não dá lá por cima É, é difícil que ele pode jogar pra baixo Não, eu errei o pulo mesmo Droga Não, não consegui chegar Acho que o pulo não é possível Eu não sei Mas aqui pela árvore parece que a galera tá conseguindo Então Vou pela árvore com o pessoal aqui, né? O que vocês acham? Como é que eu tô batendo na cabeça? Ah, não dá pra subir Eu não sei fazer parco com a galera Deixa eu fazer Ai, meu Deus, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Subir nessa árvore aqui Eu não vou conseguir nunca, velho É por aqui Eu tô ligado Então, peraí Que eu vou te dar aí Pra mostrar o Red Eagle Não consigo É aqui que bate Olha, mano Ah, enfim Não consigo fazer esse pulo aqui, não É, tá lá, eu não consigo Tem outro verde na árvore ali Eu vou atrás desse cara, então Galera, tá Tem tempo Dá tempo pra gente conseguir ganhar, Igor Calma Tá, tô calmo Tem set escondidos Eu vim aqui dentro Eu tô procurando aqui por baixo Porque tem muita gente aí Mas também deve ter alguém por baixo Eu sei que tem quatro ali Então faltam três A gente achava três ainda Putz De novo A gente não achou três Acho que eles vão ganhar, infelizmente Um pegador chegou lá Um pegador chegou lá Já pegou mais um Pega outro Já vai, já vai Igor, pelo chão Deve ter alguém aí Tô procurando, tô procurando Procura aí pra dar tudo certo Tá, tô quase aqui cima de novo Vamo, 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 vamo Eu quero pegar alguém Faltam cinco Igor, a gente tem que ganhar Por favor Primeira vez que eu pegar No esconde, esconde Com o pegador Tudo bem Não é como eu queria, né Mais De alguma coisa Calma aí De alguma coisa Tamo aqui em cima E o cara tava lá em perto Das árvores As árvores, somos nós O cara tava As árvores, somos nós E ele saiu Eu subi aqui à toa É sério Nós, somos as árvores É, Igor, subir aqui em cima à toa Tô devera chateado Só tá todo mundo aqui no chão Vamos, vamos Será que tá todo mundo no chão? Eu nunca ouvi uns esconderijos Tô tentando achar Eu achei uns buracos aqui de rato Mas não tinha ninguém É, galera Galera, vamo Achar Esses caras Temos que achar essa galera, hein Temos que achar Aproveitar que a gente foi pegador Pra gente ganhar alguma partida Sim, também Me joguei daqui em cima Falta um Não é possível que a gente vai achar quatro Achei um dentro de uma árvore aqui Achei um Se o cara descer me derrubar Aqui, o cara dentro da árvore Como é que ele subiu lá Não faço a menor ideia Esses caras são muito ratos, galera Como é que eles subiram lá? Cacilda Parabéns, amigo Se você conseguir subir aí Eu queria muito Parcura, né? Achei, se você não tem barcura Tem, pelo gelo parece, eu acho Mas o parcura comigo também Não sou muito bom Consegui, tranquilo Tá, agora eu tô vendo aqui o caminho Que eles fizeram Como é que ele subiu lá? Ah, mano É que parece que eu tô conseguindo pular Tem um cara no lugar que tem que pular Aqui, o vermelho Tá dormindo, sei lá Algo do gênero Pula pra cá Daqui a gente pula pra lá Não tem como chegar naquela outra árvore Aqui o cara tá É impossível, Igor Não sei como Acho que Não tem como, mano Não tem como não O cara vai ganhar Da árvore aqui Faço ideia de como ele chegou lá Ah, não Ele saiu da árvore Bom, então vai Abandonar a partida Não, mano A gente vai perder, Igor Não tô acreditando, velho Não quero perder Eu quero muito ganhar uma vez Por favor, Igor Sério, sério, sério Tem gente que tá me seguindo É nossa chance Procurar Tem gente que tá me seguindo Pede pra você dividir Pera aí, escreve aí Digita aí, mano Porque a galera Tá me seguindo Só pra ver se no vídeo Não tá procurando E isso vai prejudicar Um pouco o time, né Bastante Que a gente não vai ganhar Tem três escondidos, Igor Pelo amor de Deus Três escondidos Três escondidos Não é possível O que que é isso? Olha o buraco que tem aqui Olha o buraco Opa, ficar aqui era legal, hein Podia ter Ah, minuto 40 Não é possível, mano Não é possível Que a gente não vai ganhar, Igor Não tô acreditando Que a gente não vai ganhar, Igor Não, né Pelo amor de Deus Três escondidos Eu não sei daqueles estão Juro que eu não sei Se eu soubesse Eu não sei Achou mais um Beleza, faltam dois Faltam dois Pelo amor de Deus, vai Dois, 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 dois Faltam dois Não é possível Que a gente vai achar duas pessoas, mano Eu tô vendo o tapa O cacto Caraca Não, 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 não Não é possível Eles vão ganhar Caraca Um Um E um escondido Ganhamos Ganhamos Boa, galera Boa, galera Escondido Cara, a gente começou muito bem A gente foi pegando no meio do caminho Mas no final Não achou ninguém Eu não achei ninguém, Igor No final Graças Eu não achei quase a partida toda Foi aquela hora lá com os inscritos Sim, o começo foi muito bom Caraca Mas a gente ganhou Até que enfim A galera ganhou o esconde-esconde Como pegador, né Queria ganhar como escondido Mas infelizmente ainda não é a hora Quem sabe no próximo vídeo No mapa personalizado nosso Com nossos amigos, né, Igor Se vocês apoiarem aí A série de a gente trazer esconde-esconde Para o canal A gente traz E vocês vão ver aí A gente se zoando Vai ser bem legal E eu vou ganhar uma vez como escondido Já ganhei como pegador Fomos ótimos pegadores aqui E quem sabe na próxima Eu não ganho como escondido, né, galera Mas esse foi o vídeo Se vocês gostaram Bora chapuletar o like Sério, chapuleta Para dar aquele apoio Porque esconde-esconde É um minigame muito legal Que eu curto muito jogar Então, sério Vamos deixar o apoio aí Para ter mais vezes aqui no canal E se você não é inscrito Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Daqui pra frente Inclusive devido a ter esconde-esconde Né, Igor Exatamente E galera Se vocês não seguem a gente Abre aí na descrição E segue Que tá tudo certinho aí Pra vocês acompanharem E todos os Snapchat Novidades Facebook Instagram E tudo mais, né, galera Mas isso é isso Um beijo Nós temos vocês Um beijo do Yoke Também a vocês Deixa aquele like Gostoso Até o próximo vídeo E falou Vamos